Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho, um videozinho hoje de FIFA Trocando uma ideia e mostrando o meu time pra vocês, eu não produzo conteúdo de FIFA com frequência, mas eu queria mostrar o meu um mês depois Um mês de Fifinha, como ficou o meu time, eu jogando mais em off, e a gente vai bater um papo sobre isso e várias outras paradinhas Então vamos começar com a primeira de todos, talvez você tenha entrado aqui falando, Patif, cadê o Age of Empires? Mano, eu me planejei muito pra essa semana de lançamento do Age, era o meu grande plano, foi uma semana cheia Mas o pior disso, o pior, o que me lascou com Age of Empires não foi só a questão da minha agenda esta semana ter sido caótica Mas o meu vizinho está em obras, quem me segue no Instagram tá ligado, eu postei lá esses dias Mano, já vai fazer tipo uma semana e pouquinho que foi só martelada, 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 isso me atrapalhou muito E, mano, me atrapalha porque vocês ouviram o Bunny latindo agora? O Bunny latindo A martelada é muito alta, vaza E agora vocês não estão ouvindo, porque eu tô com o NVIDIA Broadcast, né, que é um driver de NVIDIA absurdo, um software E ele tira os ruídos de fundo Então vocês não estão ouvindo agora, sábado, de manhã, tem uma furadeira cantando desde a hora que eu acordei O Bunny fica muito nervoso Então, assim, mano, a questão áudio desta semana me ferrou, eu não consegui produzir mais conteúdo de Age of Empires Principalmente por causa disso, tá, e além do que minha agenda foi uma loucura também Então, atrapalhou muito, mas a gente vai continuar o vizinho que hoje, mano, é um dos bagulhos que eu mais tô gostando de jogar E o outro bagulho que eu tô gostando de jogar é o FIFA que tá aqui na frente de vocês Eu não produzo muito conteúdo de FIFA e o motivo é simples Não é, nunca foi muito o foco do canal Eu não manjo muito de futebol pra debater, pra acrescentar muita coisa pra vocês Mas é o que eu jogo no meu prazer, no meu lazer Eu adoro jogar FIFA E, além de tudo, apesar de eu amar jogar FIFA Eu odeio jogar FIFA Esse jogo me deixa puto E eu fico muito irritado É, eu fico, é verdade, chat Eu fico puto jogando isso aqui, eu jogo na fala, eu viro um monstro Quando eu jogo FIFA Então, mano, eu sinto que quando o meu humor baixa Eu produzo um conteúdo pior Entendeu? Tanto que eu tô gravando esse vídeo antes de jogar as partidas, tá? Porque depois que eu jogar eu sei que eu vou ficar puto E, ó, martelando Vocês não tão ouvindo porque eu acho que tá rolando software Mas tá, ó, esse software é tão bom, eu vou bater palma Se liga, ó Vocês não ouvem a palma Só se eu falo em cima da palma Não ouve, tá? Não ouve Mas tá martelando agora O Buddy tá latindo, meu irmão Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone Só pra vocês terem uma noção Ó É Buddy martelado Tá entendendo? Então, assim Só pra vocês verem que não é migué Tá, e hoje é sábado Eles tão pegando leve no sábado Tá um inferno Mas, enfim Time do FIFA Vamos ver Tô enrolando pra tipinho Ó, esse é meu time Tá É um time fechado? Não Eu já vou mostrar os planos futuros pra vocês Esse time está valendo De acordo com o Futbin Na casa de 881 mil Coins do FIFA Tá? Além disso Eu estou no cofre Dá pra ver quanto que eu tô no cofre? Eu estou ali no cofre Como vocês podem ver 397 mil coins no cofre Esse vídeo pra mim é muito importante Porque eu sempre peço sugestão pro pessoal lá no Twitter Eu posto meu time e falo Mano, o que vocês mudariam? E esse time aqui tem Dedo do Pradão Dedo do Rodrigo Do Gé Então, assim A galera sempre me dá uma força Sempre me dá Fora vários seguidores O Stacy é a galera que produz conteúdo de FIFA Enquanto o Buddy late O martelo canta Mas tudo bem Então, assim Então, o pessoal sempre me ajuda bastante Eu vou pelo menos tirar o latido do Buddy Porque aos dois não dá Tadinho Eu fico com dó Porque ele tá assim por causa da obra Ele fica puto por causa da obra Mas, enfim Vamos lá O time Então, tem sempre Dedo do pessoal Então, você que não me segue nas redes sociais Entra lá Tanto no Twitter quanto no Instagram Os links estão sempre na descrição Se você puder me ajudar lá É sempre legal Mas aqui, se você pode me ajudar no YouTube Também me ajuda, tá? Vamos lá Deixa eu dar uma avaliada nesse time aqui Eu montei um time Premier E aí, eu tirei o Marquinhos no pack Gostei Eu sei que o Marquinhos é um bom zagueiro É um zagueiro bem meta no jogo E aí, na verdade Eu tinha o Varane E eu vendi o Varane O Varane vendeu muito bem Foi também dica do pessoal E aí, eu montei essa defesa aqui Que encaixou melhor Porque também eu pude vender o Robertson Que tava aqui nessa lateral Que não era um lateral incrível, não Ele falhava bastante mesmo Então, a gente conseguiu dar uma boa Estabilizada aqui O Navas entrou agora Mas quem estava era o Ederson Eu, particularmente, gostava mais do Ederson Eu confiava mais no Ederson Do que o Navas, tá? Achava o Ederson Um goleiro maior que o Navas Mas, se eu colocar o Ederson Aí eu ferro um pouco os links do time, né? Então, o próprio Ederson Entra com 7 Os outros dois ficam com 9 e 7 Então, mano Se dá pra manter todo mundo em 10 Eu sei que a diferença é pequena Mas, ainda assim, é uma diferença Então, eu tô mantendo o Navas Eu tô tentando me acostumar E pensando no que eu vou fazer Com relação a isso aqui Se eu vou conseguir otimizar Depois Colocar algum gol Enfim Sempre estavam as cartinhas especiais, né? Então Mas eu gostava mais do Ederson Como goleiro, tá? O problema é que, de fato Eu gosto muito do Gomes O Gomes é um baita dono zagueiro E eu gostava muito do Varane Eu vendi o Varane gostando muito dele Preocupado com isso Mas funciona Kimpembe é um bom zagueiro também O Marquinhos é um bom Funciona um zagueiro E é uma defesa mais barata Do que a outra Eu acho que o Navas Talvez seja mais caro Que o Ederson Mas tem quem prefira o Navas Enfim Muito de ponto isso aí E aí eu mudei bastante aqui Por quê? Porque aí eu fiz o Cantê O Cantê especial Né? Esse Cantê aqui, mano Saiu mais ou menos Pra mim Porque eu tinha muitas das cartas Que precisava Saiu, tipo assim Na casa do 100k Pra fazer o desafio dele Mas Mas a média de desafio dele É 260 270k de DME Fiz esse Cantê É uma boa cartinha Encaixou bem Encaixou melhor que o Pogba Que tava aqui O Pogba era muito bom ofensivamente Eu gostava do Pogba O pessoal criticou bastante Eu achava ok Mas de fato o Cantê É bem melhor E aqui na lateral Eu coloquei essa cartinha especial Do Amavi É um belo lateral também Super meta Coisas que agora Eu preciso, né? Eu gosto muito Do Bernardo aqui Essa cartinha do Bernardo Tá bem legal de jogar Tá? Do Bernardo Silva Eu tenho o Bruno O Bruno Fernandes lá E é uma boa carta também Mas essa aqui do Bernardo Eu acho mais legal Ela é mais bonita, né? Porque eu sou também Esse jogador de FIFA, tá, pessoal? Eu não faço questão de ganhar De chegar lá na divisão elite Mas eu quero entrar na partida E minhas cartinhas ser bonita E essa cartinha é muito bonita, mano Então eu já gosto Por causa disso, tá? E é um bom jogador Inclusive também Bom, outra dica que também teve Foi o Rafinha Aqui na... 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 No... No meio campo No right... No MD ali, né? No meio campo da direita Ali o Rafinha É assim em forma do Rafinha Estava aqui o Sancho Também da Premier League Vocês podem ver que a base do meu time Sempre foi Premier League E agora eu coloquei Os franceses aqui Pra montar esse link aqui Montou o link de nação Enfim Cara Eu gostei dessa carta do Rafinha Mas eu ainda não me encaixei com ela Tá? Eu sei que talvez o motorzinho Não seja o melhor pra usar Eu vi que tinha bastante gente Me falando que A melhor carta pra usar De química nele Era o... Precision, né? Um negócio... Enfim, um bagulho que melhorou o passe dele Mas eu gosto que o Rafinha Tá correndo, entrando na área E pegando rebote Então pra mim tá funcionando E aí veio que Pra mim está sendo O maior problema desse time E até essa é a pergunta Que eu quero fazer pra vocês Você pode obviamente Me mandar sugestão De tudo que você achar Que eu posso melhorar nesse time Mas O meu Roberto Firmino Eu não consigo fazer gol com ele Tá? Esse é o fato E qual que é a parada? Eu faço bastante gol com o Lukaku Mas estranhamente Quando eu coloco o Lukaku Logo no início do jogo Eu não consigo Tá? Se o Lukaku entra No começo do jogo Se eu coloco o Lukaku aqui Ele não joga tão bem Quanto se o Lukaku entrar No segundo tempo Tá? E aí, mano Tá difícil Eu não tô me achando no ataque Eu não tô sabendo mandar Eu tô pesquisando Eu não tô entendendo entender Eu consigo tocar bem a bola Eu consigo marcar bem Fazer gols Tá sendo a minha grande dificuldade Nesse FIFA Até porque eu acho que o Finesse Tá muito nerfado Enfim, mano Eu não sei o que tá acontecendo Eu não consigo fazer gol nesse FIFA Não estou ganhando com esse time É triste Mas eu tô feliz com o time E planejo melhorias Melhorias essas Que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora, né? Então, mano Hoje é um vídeo de bate-papo mesmo De relaxar Eu joguei 15 horas de FIFA Mais, né? 15 horas de FIFA De ontem pra hoje Não é possível Que esse negócio Tá atrapalhando meu conteúdo Eu não consigo fazer um conteúdo Pra vocês aqui também, né? Estamos aqui no meu PC Sim, tá? Aqui eu tô usando o Futebin Pra montar Então eu recriei o meu time aqui Só pra passar pra vocês Algumas ideias Que eu tenho pro time Que é mais fácil Então, como eu falei O time tá em 881 mil coins Mais do que eu tenho no cofre Meu time vale 1 milhão 1.1 milhão Estou feliz Sem contar as cartas Que eu tenho guardadas Tem umas cartas boas guardadas Eu guardo umas cartinhas Mas não preciso mostrar aqui Enfim, manos Aceito sugestões Vamos lá Coisas que eu quero arrumar No meu time Eu quero muito trocar o Firmino E eu queria colocar Um excelente ST aqui Um cara pra fazer gol Pra cacete Né? Dessa lista De tudo que ele me mostra Tá obviamente Que eu vou ter uns bagulho Absurdo Tipo Ronaldo Né? Então eu queria muito Por exemplo Colocar Cristiano Ronaldo No meu time Vai ser lindo Mas eu não tenho coins Eu não tenho um milhão De coins pra comprar Um Cristiano Ronaldo Então ele foge um pouquinho Do meu controle Né? Isso aqui na verdade Pra mim Hoje é o que eu queria mais arrumar Eu não A bola vai pro Firmino Eu acho ele uma boa cartinha Mas eu não consigo fazer gol Com o Firmino Então eu fico sempre olhando Pra alternativas Né? Esse Werner é incrível Mas ele tá um milhão De coins também Então assim Eu não tenho ideias Eu joguei Eu tenho o Alba O Alba tá no banco É um bom jogador Não consigo fazer gol Com ele também Pô tamanho mínimo Que nas cartas Né? O Antônio agora Saiu agora Esse roadbreaker do Antônio Me parece interessante É uma carta que eu gostaria De testar Até porque eu achei O shooting e o pass dele Bem alto Então uma carta Um Hunter nele aqui Vai ser incrível Vai finalizar bem demais Então assim Eu realmente aceito Sugestões Porque eu não sei Porque óbvio que O meu sonho É colocar um CR Ali no ataque Mas vai demorar Pra eu conseguir um CR7 Então eu sei Que é um negócio Que por enquanto Eu vou ter que dar Uma controlada Eu não estou muito feliz Assim Apesar de funcionar O Rafinha e o Sterling Eu não estou feliz Não estou 100% feliz Com nenhum deles Mas eu estou menos feliz Que o Sterling O Sterling é muito bom Ele dribla bem Ele pega a bola Ele sai no contra-ataque Mas eu não consigo fazer gol Com ele Obviamente Eu faço muito gol Com o Bernardo Ah você não faz gol Com ninguém Esse aqui é fácil Gol pra cacete Tá O Sterling É um cara que Entra na área Não faz gol Dribla bem Perca muita bola Porque eu quero arriscar Jogar e tal Eu queria tirar o Sterling Então o meu plano É aqui em breve Eu colocar Ou o Mané Ou o Son Ambas As cartas são caríssimas O Mané menos Mas é que Aí o meu medo é o que Será que mano Eu não sei Eu olho para os status Eu sei que o Mané Uma carta quando você está jogando com ele Você sente a diferença Enfim E outra coisa que eu queria fazer Então também É além de tirar o Rafinha daqui Seria colocar nesse canto Talvez o Salah Talvez o Salah Mas o Salah é caro também Você vê Só estou olhando Mirando no alto Né Patife Aí você dificulta um pouco O pessoal te ajudar O próprio Cole Enfim O pessoal também me falou Patife fica de olho nos Heroes Porque talvez você consiga Um Hero Uma cartinha Hero Para colocar lá de ST Para colocar no ataque Às vezes vai fazer mais a diferença No seu time Do que qualquer outra coisa Bom Ah o Salah Para entrar aqui Ele teria que entrar Mais na frente Ele não poderia entrar Exatamente de RM Eu teria que mudar Um pouco a formação O que não seria um problema também Eu poderia mudar A formação também Enfim Manos Então isso aqui São os planos Que eu tenho Para o meu time Quando eu venho Nos players populares Aqui no Futebin Então eu abro isso aqui Aí de fato Aparecem esses jogadores Que eu mesmo citei aqui Então por exemplo Eu estou com um Repart No meu time Eu não sei como Eu vou encaixar ele Mas eu estou com ele O Antônio É um cara que Quando eu falei Que eu queria colocar O Ronaldo Eu colocaria facilmente Também Se eu tirasse Uma cartinha do Mbappé Na sorte Aí talvez fosse Uma cartinha Que eu refletisse Que eu talvez mudasse Um pouco da formação Do time Num geral Tentasse dar links Para ele Para o Mbappé Também ter mais jogo Aqui na frente Então talvez eu pudesse Por exemplo Colocar algum francês Aqui no lugar do Sterling Algum francês Do PSG Alguma coisa do tipo Então vamos supor Então seria tipo Isso aqui Por acaso Não é um plano Mas vamos supor Que eu tire um Mbappé Aqui Adoro esse site Quem não conhece Futebol Futebol é maravilhoso Mas vamos supor Estou com um Mbappé Aqui Eu acho que eu teria Uma flexibilidade De colocar um bom Jogador francês Aqui No meio No lugar do Sterling Também Um jogador francês Talvez um jogador De Ligue 1 Enfim Pô Sei lá Até o Neymar Aqui encaixaria bem Pode parar Até o Neymar Encaixaria bem Aqui Mas também Né mano Enfim Desumilde É um problema É um problema Mas enfim A química dele Ficar 6 A Mbappé 9 Não é das melhores Ideias que eu poderia ter Não Colocar o Neymar Aqui Não sei Manos De se pensar Senhoras e senhores E aí talvez Trocar o seu Para alguém Que joga no Tcham Não sei Não sei Mano Não sei É eu tenho que pensar Enfim É por isso que eu estou aqui Para aceitar as sugestões Tá Ah a partir Mas a partir da sugestão Seria legal saber as cartinhas Que você tem ali paradas Também né Então vamos lá Vou colocar as cartinhas As cartinhas que eu tenho paradas Aqui também É só jogar para cá No 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 negócio aqui E aí eu já mostro as mais Melhores cartas que eu tenho Se vocês já tiverem sugestões Daí vocês mandam né Então óbvio Aqui são né Mbappé de empréstimo Som de empréstimo Então a gente Não considera Eu estou com o Bruno Fernandes Aqui não está mais uma carta tão Nenho Ah meu Deus O Alexander Arnold É um cara que no futuro Eu queria colocar no meu time Ah Eu estou com o Pedro aqui né Enfim Vamos descer Vamos ver que cartinhas Que eu tenho aqui Só para vocês darem um olhar Estou com esse Arnold Estou com esse Dr. Silva Eu consigo levantar dinheiro tá Isso é um ponto importante Para falar Vocês falam Ah Patifio levanta uma grana Bem de geral Bem do geral Eu vou confiar em vocês Tá Ó tem esse Thaliska Essa carta fazia gol demais Também mano É que difícil encaixar ele no meu time Mas fazia gol demais Como eu falei para vocês Eu tenho um Reparty aí Se a gente continua descendo Seguindo o baile aí ó Tem um Dembélé aqui na reserva Uma L Enfim Eu acho que mais para baixo daqui Não vai ter nada que Que vocês vão olhar e falar Mano aquela carta Coloca ali Um Richardson É bom Richardson é bom né mano Faz bastante gol Talvez Não sei Não sei mano Não sei Não sei Não sei de verdade Por enquanto eu estou feliz com o meu time O meu problema com esse time Como eu falei É finalização Não estou conseguindo Finalizar Fazer gol do jeito que eu gostaria de estar fazendo Mas tem um King na reserva aqui Será? Será? Acho que não né Mas enfim Às vezes é algo Para eu testar né Às vezes Por que não? Eu acho que o Firmino é melhor Mas enfim É isso Quanto está valendo essa carta do Firmino inclusive? Tem um Marshall aqui também parado Será? Não sei também Não sei Não sei Não sei Enfim Tem umas cartinhas aí Como vocês puderam ver Tem uma graninha para investir E tem um planos altos Então a princípio eu estou juntando dinheiro Mas eu queria saber de vocês O que vocês fariam para dar uma mestidinha no meu time É Como o pessoal às vezes sempre fica curioso Eu coloquei um pouquinho de Fifa Point Um pouquinho não Coloquei bastantinho Fifa Point Até um jogo que eu tenho prazer de jogar Então né Segue o baile Coloquei aí um Acho que eu já coloquei um Uns Quinze cards de Fifa Point Bastante Fifa Point Nesse um meizinho aí Mas enfim Mas aí eu Eu queria meio que parar agora Porque eu acho que eu tenho cartas Para fazer o jogo aí E conseguir manter com trades E vendas de jogadores Certo? Eu dei uma paginada aí Se você por acaso Viu alguma coisa que você acha Que eu devia tentar usar Manda aí nos comentários Certo? Mas é isso É só pra vocês saberem Estou jogando Fifa Com menos frequência do que eu gostaria Com mais do que eu deveria Tá gostoso esse Fifa Tô jogando Play 5 Eu não sou um profissional Ah meu Deus Mas olha Engenho Não Eu só tô curtindo Isso tá sendo legal Então me manda aí nos comentários Se vocês estão jogando também Que a gente pode combinar aí Um dia de jogar todo mundo juntinho Isso é legal É isso manos Gostou do vídeo? Deixa o seu like Se inscreve no canal Que eu posso trazer mais Fifa pra vocês em breve Um beijo Tamo junto É nóis Até a próxima E tchau E tchau E tchau